E os teus pais não me aceitam em tua casa Já que eu não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou sair, vou descer, embrasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Já foi e deu pra mim, eu vou meter um louco E não importa o que te diga, eu não vou voltar A Deus curta a tua vida, eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos Quero ouvir Essa noite, essa noite, essa noite E os teus pais não me aceitam em tua casa Já que eu não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou sair, vou descer, embrasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Já foi e deu pra mim, eu vou meter um louco Não importa o que te diga, eu não vou voltar A Deus curta a tua vida, eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos Como é que é? Por essa noite, essa noite, essa noite Uh, ai, uh Olha o valeu Au rei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Obrigado.